Eu quero pedir sua total atenção para esse vídeo. Eu não vou me aprofundar muito aqui em detalhes para não tomar muito o seu tempo e não deixar o vídeo muito longo. Mas tudo o que eu disser aqui, você pode fazer uma pesquisa depois e ler diversos artigos ali com os detalhes para que você se aprofunde por si mesmo na situação e tire suas próprias conclusões. Mas eu vou dar aqui nesse vídeo de maneira mastigada o que está acontecendo e te explicar por que que isso está me preocupando de certa forma. Alguns podem até pensar, ah, se o Google acabar, você vai deixar de ganhar dinheiro porque você tem canal no YouTube. Não, até porque existem outras plataformas que estão emergindo e que vão aí entrar com essa disponibilidade de monetização de vídeo, de monetização de conteúdo. Inclusive já existe. Existe plataforma chinesa, existe uma plataforma, se eu não me engano, francesa e já disponibilizou monetização de vídeos. Nas plataformas chinesas tem muita gente ganhando dinheiro. O TikTok mesmo é chinês e tem gente ganhando dinheiro com o TikTok. Então a questão do dinheiro não é o que está me preocupando não. Até porque se isso acontecer com o Google, vão surgir muito mais plataformas com ferramentas de monetização e a gente vai poder monetizar conteúdo em diversas plataformas. E isso geraria muito mais dinheiro para os criadores de conteúdo. Ora, se isso vai gerar dinheiro para o criador de conteúdo, por que que eu estou preocupado? Bom, fica comigo até o final para você entender. Primeiro nós vamos entrar aqui num campo geopolítico e depois a gente vai falar uma coisa aqui que pode beirar a teoria da conspiração. Mas me apegando aos fatos, eu, particularmente, eu, Júnior Lutero de Alcântara, acredito que é algo que pode estar sendo arquitetado por trás disso tudo. Parece uma teoria da conspiração e eu vou chamar de teoria da conspiração porque eu não posso provar. Mas eu posso chegar, mostrar aqui os fatos que estão acontecendo e dizer por que que eu desconfio disso. Veja bem, o Google pode literalmente acabar, por mais absurdo que isso pareça. E não ache isso impossível, não. O Google está sendo acusado de monopólio em vários lugares. Nos Estados Unidos, na Europa e também para completar a China. está vindo para cima do Google. Segundo esses processos que estão sendo levantados contra o Google, a empresa está impedindo que haja uma concorrência, vamos dizer assim, mais tranquila, uma concorrência mais honesta entre os mecanismos de busca na internet. E o Google está sendo processado por diversas coisas que, ao meu ver, dentro de uma visão capitalista de livre mercado, é um absurdo. Para começar o absurdo, o fato do Google estar sendo processado dentro dos Estados Unidos, que podemos dizer que é a mãe do capitalismo mundial, já é algo que eu fico com o pé atrás e começo a desconfiar. Onde uma empresa que começa a crescer sem freios, que é o foco do capitalismo, que toda empresa cresça, que toda empresa faça dinheiro, que toda empresa ocupe o território, ser processada por monopólio. Primeiro, quando a gente fala de monopólio, a gente fala de algo que é praticamente imposto. A palavra monopólio, eu acredito que se encaixe melhor quando, por exemplo, o Estado interfere e fala assim, olha, você não vai comprar aqui, você só pode comprar aqui. Monopólio é o que acontece dentro de muitas favelas no Rio de Janeiro. Inclusive, foi denunciado isso no filme Tropa de Elite 2, onde a milícia determina onde você tem que comprar. E os locais que você tem que comprar possuem a proteção das milícias, porque as milícias recebem dinheiro desses lugares. Ou seja, a milícia cria um monopólio de mercado dentro das comunidades. Então, o monopólio é algo imposto, não algo que surge durante a corrida capitalista, a corrida de livre comércio. E o Google, como toda empresa, usa suas estratégias. Quais são essas estratégias? Coisa que a Globo também fez aqui durante muitos anos. Eu vou pagar você para que você fique em casa, mas você não vá em outra emissora. O Google fez algo parecido. Dá uma pesquisada em tudo isso que eu estou falando, que você vai ler mais detalhes e vai entender. Nós estamos falando de uma corrida capitalista. E no jogo capitalista, se você não comete crimes fiscais, não comete crimes contra a vida, pelo menos essa, em tese, a regra do jogo, você é livre para crescer. Se você paga seus impostos, se você não comete nenhum crime, no âmbito civil, no âmbito constitucional, você não está fazendo nada de errado. Inclusive, o Google está recorrendo a essa decisão lá dentro dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo? O Google foi cercado pelas três principais regiões do mundo. A Europa, os Estados Unidos e a China. E justamente agora, na entrada do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, isso parece que vai se intensificar. A coisa vai ficar muito mais ferrenha para o lado do Google. E essa mesma situação que está acontecendo com o Google, está acontecendo com o Facebook também. Como criador de conteúdo, eu poderia aqui soltar fogos de alegria. Porque isso abriria espaço para outras plataformas crescerem e assim a gente poder postar conteúdo lá e a gente fazer muito mais dinheiro do que a gente faz aqui. Mas por que isso me preocupa? Isso está me parecendo uma proposta de controle, só que debaixo dos panos. Até porque, na China, existem alguns concorrentes de busca do Google que estão crescendo bastante. Vocês lembram do Baidu, né? O Baidu praticamente morreu no Brasil. Mas o Baidu sempre foi usado na China de forma massificada e em vários outros países. O Baidu não cresce aqui no Brasil por causa do Google, que é muito mais popularizado. Mas a partir do momento que essas regras que estão tentando implantar aí forem impostas, o que vai acontecer? Você vai ter também o Baidu como um mecanismo de busca popular no Brasil. Porque o Google vai ser obrigado a ceder espaço para o concorrente. Coisa que no capitalismo não existe isso. Capitalismo é livre concorrência. É quem oferece a melhor prestação de serviço, é quem oferece o melhor produto. O cliente é quem escolhe onde ele vai comprar, o que ele vai consumir. Isso é capitalismo. Parece selvagem? Parece. Mas, eticamente falando, não tem nada de errado nesse sentido, porque você dá liberdade de escolha para o cliente. Então, cabe às empresas, cabe àqueles que estão prestando serviço, criar suas estratégias para fidelizar os seus clientes. E o Google sempre usou estratégias que toda grande empresa faz. E isso não é monopólio. Se as pessoas decidem assinar contrato com o Google para não fazer trabalhos para outros mecanismos de busca, isso não é monopólio. Isso é contrato de trabalho. Isso é contrato de negócio. Tem um apartamento para vender, um exemplo. Aí você chega para mim e fala assim, Lutero, eu quero comprar esse apartamento seu, mas eu não tenho o dinheiro todo agora. Mas eu quero comprar esse apartamento seu e vou ter o dinheiro daqui a um ano. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 500 mil reais. Faz de conta que o apartamento vale um milhão. Eu tenho aqui 500 mil reais. Eu vou te dar esses 500 mil reais, nós vamos assinar um contrato e daqui a um ano eu vou te dar mais 500 mil. Se eu não te dar esses 500 mil, o apartamento é seu e você fica com os 500 mil que eu já te dei e eu fico no prejuízo. Mas durante esse período, você está proibido de vender esse apartamento para outra pessoa. Você aceita esse contrato, Lutero? Oh, eu vou sorrir para se parar de falar, onde é que eu assino meu filho? É business, gente. Aí agora você tem empresas que estão por trás do jogo político, articulando por trás do jogo político para derrubar as principais redes sociais, os principais meios de comunicação, podemos dizer assim, que popularizou a comunicação na internet. Querendo ou não, você vendo defeitos no Google ou não, você achando que o Google tem a ver com o plano da nova ordem mundial ou não, o Google possibilitou essa difusão de ideias, assim como o Facebook. E o fato de se juntarem grandes potências para derrubar essas plataformas me preocupa. Principalmente usando a alegação de monopólio para que concorrentes possam crescer e alavancar. Sendo que, no meio do capitalismo mundial, as coisas sempre funcionaram assim. Por que ninguém fez isso com a Coca-Cola? Ora, a Coca-Cola tem práticas muito piores, se a gente for olhar a partir desse ponto de vista que estão alegando como desculpa para perseguir o Google e o Facebook, a Coca-Cola tem práticas muito, 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 muito piores e talvez muito mais antiéticas, se a gente for analisar grosso modo. Mas não é um monopólio. Existem pessoas que podem concorrer. Quem chegou perto da Coca-Cola foi a Pepsi. Mas não conseguiu ultrapassar. Por quê? Porque a Coca-Cola está ocupando espaço o tempo todo. A Coca-Cola se reinventa. A Coca-Cola está apoiando eventos importantes. A Coca-Cola está toda hora botando na cara a propaganda. Tome Coca-Cola, beba Coca-Cola, beba Coca-Cola. Destrua o seu rim, destrua o seu fígado, mas beba Coca-Cola. Cabe aos concorrentes procurar métodos e estratégias para derrubar o seu adversário. E não o Estado intervir nos negócios. Ou seja, o que eu estou vendo aí, meus amigos, é o Estado metendo o nariz onde ele não é chamado. O que, para mim, tem a ver com uma arquitetura de algo maior por trás disso. Agora eu vou entrar mais para o lado teórico da conspiração aqui. Já que essas empresas são muito ricas, essas empresas dificilmente serão controladas pelo Estado. Quem são os principais concorrentes do Google? Todos são chineses. Todos. Os principais concorrentes do Google são chineses. E adivinha? Diferente do Google, essas concorrentes chineses são controladas pelo Estado. Quem me acompanha aqui, quem assistiu meus documentários aqui sobre o Grande Reset, sobre Nova Ordem Mundial, já deve estar pegando o fio da miada. Eu preciso ter, eu aqui que quero dominar e controlar tudo, eu que quero ser um poder totalitário, eu preciso ter todo e qualquer controle de meios de comunicação. E a internet é algo que, para se controlar, como se diz lá na Bahia, ainda precisa comer muito feijão com arroz, no sentido tecnológico. É difícil você controlar 100% da internet ainda. No entanto, por meio das leis, você pode controlar, tanto beneficamente, como negativamente. Tá pegando o fio? Tá entendendo? A saída do Google, como criador de conteúdo, vai me dar mais dinheiro. Mas por que esse rasta aí tá falando que uma coisa ótima vai ser ruim, sendo que vai ser bom pra ele? Porque eu tenho uma coisa chamada caráter, eu tenho uma coisa chamada ética, eu tenho uma coisa chamada bom senso, eu tenho uma coisa chamada inteligência. E percebo que existe algo muito, muito, muito sinistro por trás disso. Por trás dessa democratização da concorrência na internet, pode estar por trás, o que eu acredito firmemente que tenha a ver com isso, um plano de controle. E se você não assistiu meus vídeos anteriores, meus documentários anteriores, esses que estão aí aparecendo na tua tela, eu aconselho que você assista, que você vai entender melhor a minha preocupação.